Hoje, em Os Imigrantes, José, o filho de Biá, enfrenta o preconceito. Eu não gosto dele. E um segredo. Biá, quem é o pai dele? Os Imigrantes, segunda fase. Hoje, seis da tarde, aqui na Band. Até que enfim, um sabão em pó, sem preconceito de cor. Biju, o único que não se preocupa só com o branco. Biju lava mais amarelo. Biju lava mais vermelho. Biju lava mais preto. Biju lava mais branco. Enquanto os outros brigam só pelo branco, Biju defende todas as cores. Sem discriminação. Biju, o único sem preconceito de cor. Não se preocupa só com o branco. Se a senhora ainda não experimentou o lavar roupa qualquer na sua casa, experimenta no supermercado. A senhora sabe ler? Então é só pegar e ler aqui, ó. Ó, coquel é coco líquido. Especial para lavar e realçar as cores da roupa mais fina e delicada. Agora se a senhora usar o nariz, ó. Hum, aí a senhora não larga mais nunca. Ó, presta atenção. Pra lavar e proteger aquela roupa melhorzinha, a senhora não quebra a cabeça. Usa o coco. Lava roupas coquel. Para roupas finas e mulheres delicadas. Nasce um novo conceito em relógios. Dumont TriStar. Um relógio. Três modelos. Três estilos. TriStar VIP. Mais um lançamento. Dumont. O primeiro a cada segundo. O primeiro a cada segundo. O primeiro a cada segundo. Nossa gente. Nossa cultura. Conheça o Brasil com Terra Brasileis. Na estreia, um passeio em Salvador com Jorge Amato. Dia 22, aqui na Band. Épocas difíceis. Não dava nem pra namorar direito. Ainda bem que hoje existe o Disque Namoro. 900-0940. Privacidade 24 horas por dia, ao vivo. Chega de conversa. Disque Namoro. Milhares de pessoas esperam por você. Você vai ver Hortência, Fernanda Keller, Aurélio Miguel e Marcelo Negrão dando sangue pelo Brasil. Doando sangue você não perde nada. Seu sangue se renova e fica mais forte. E você ajuda a salvar muitas vidas. Procure o Hemocentro mais próximo de sua casa e torne-se um doador voluntário de sangue. Seja você um campeão de amor ao Brasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Qual será o real motivo que leva os grandes gênios a terem as grandes ideias? Disque Namoro, são os ordens. Pois não, senhor, pode falar. Disque Namoro, 900-0940. Solidão é coisa do século passado. Disque Namoro. Atenção, agora dá pra decorar. Casas Bahia baixam os preços dos móveis e ainda divide em 4 pagamentos sem acréscimo. Dormitório Bartira Roma com cama embutida. 4 pagamentos de R$ 66,00 mensais sem acréscimo. Conjunto Estofado Larissa com sofás de 2 e 3 lugares. 4 pagamentos de R$ 56,00 mensais sem acréscimo. Ou em até 9 pagamentos. Dá ou não dá pra decorar? Casas Bahia. Dedicação total a você. 1, 2. 5 pagamentos de R$ 57,00 mensais sem acréscimo. 1, 2, 3. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto